Acompanhei pessoalmente o caso na época. Foi no mês de maio de 2019, quando nossa equipe chegou no local, instantes depois do crime. Os familiares da vítima estavam em choque. A polícia chegou no mesmo instante, invadiu a casa e deu voz de prisão ao suspeito, que ainda estava próximo do corpo da vítima. Antônio Alves, popular Tonho, acabou preso em flagrante pelo assassinato de Rosemilda Ferreira Alves, na época 41 anos. A cunhada foi quem recebeu o criminoso, que chegou pela manhã na casa. Ele chegou e pediu para entrar conversar com ela. Eu estava aqui na mesa somando as fichas, que eu vou carregar os frangos agora. E como sempre, ele sempre conversou com ela, a gente deixou. Eu não via que ele estava armado. Ele chegou e entrou para dentro. Ele começou a conversar com ela, disse que não ia mais voltar com ele. E daí eu já escutei os gritos, entrei lá e já estava aqui. O SAMU chegou a ser acionado e o médico atestou o óbito. A gente pode constatar que a vítima está em óbito. Ela está em óbito, ela não tem sinais vitais. Ela tem sinais já de que já evoluiu um bom tempo, sem chances de a gente fazer algo em benefício dela. Devia fazer 30 dias que ela tinha vindo embora para cá, que nós fomos lá buscar ela, porque ele já estava ameaçando ela. Ele é de Chopinzinho? Ele é de Chopinzinho. Quanto tempo eles estavam juntos? Há 25 anos. Há 25 anos? Há 25 anos casados. O que houve a separação? Ah, não sei. Coisa de casal, né? Não sei explicar. Mas já andava tempo, fazia um ano que estava meio separado de corpo. Assim, não dormiam mais junto, né? Daí ele não aceitou, né? Eu fui tentar socorrer, mas ele partiu por cima de mim e eu tive que sair correndo com a mãe e copiar para fora. Na cena do crime, também estava um dos dois filhos do casal, um menino de 8 anos, como explicou dona Terezinha. O piazinho dela ia sair correndo para a rua, né? Eu fiquei com medo dele avançar no piazinho e matar também, né? O piazinho estava junto com ela? Estava lá dentro do quarto, mas sorte que ele saiu para fora. Ele que disse para nós, o meu pai vai matar a minha mãe? E daí ele disse, já está puro sangue. Daí ela começou a gritar, socorro, socorro. Daí a minha filha quis entrar lá. Eu não deixei entrar, porque vai saber, né? Daí tirei o piazinho e fui para a rua. Eu corri para a rua com o piazinho. O acusado pela morte de Rosemilda, Antônio Alves, foi julgado ontem no tribunal do júri aqui em Pato Branco. Ele foi condenado a 18 anos de prisão, inicialmente em regime fechado.